Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Uma das partes mais desafiadoras e que a gente ouve direto, assim, em relação à fotografia como negócio, é a hora de precificar. Preço é marketing, né? Então, aliás, é tão marketing que faz parte dos quatro P's, do pilar, assim, o básico do básico do marketing, né? Você vai ter posicionamento de mercado, como as pessoas te percebem, como você quer que elas te percebam, né? A sua marca, aquilo que você representa. A gente pode colocar branding aqui também. A gente vai ter o produto, aquilo que você faz para entregar para as pessoas uma foto impressa, um álbum, o serviço entraria aqui também e tudo mais, né? Mas, normalmente, vai ter um legado físico ou, como nessa nova fase, o NFT, que também entra nessa parte do produto, que hoje pode ser único mesmo sendo digital e ter coisa impressa junto. Você tem a divulgação, que é o P de promoção. É aquilo que você faz para mostrar. Se você não mostrar, não vai vender. Isso é básico do básico. E, por fim, você tem os dois outros pontos, que é presença, ponto, se você tem um estúdio ou um site, a gente pode considerar isso um ponto. Um aplicativo, a tua presença no Instagram, que se mistura com preço, que se mistura com divulgação, mas é onde você está. É a tua presença consistente, seja um ponto físico ou online. E, cada vez mais isso misturado. E, por fim, e não menos importante, o quê? Qual P? P de preço. Preço virou recorrência. Como é que você faz que uma pessoa compre de você com frequência, assine o seu negócio, volte a comprar? Você quer que ela compre várias vezes. E, normalmente, a pergunta que se ouve para qualquer área, da loja de fotografia ao fotógrafo, ao estúdio, a todos os tipos de empresas. No NFT, agora, a pergunta que aparece no NFT é quanto eu vou cobrar no NFT? Preço posiciona. Preço é marketing. Precificar é importante. Aí, se essa matéria aqui, que está aparecendo em vários portais lá fora, é de um serviço que atende fotógrafos, a Zenfório. É uma empresa que ajuda com uma série de serviços online para os fotógrafos. Entre eles, além de você poder mostrar seus trabalhos, as questões online, de galerias, de site, o caramba, a Zenfório agora lança o serviço. Isso está bombando lá fora, de ontem, dia 5, apareceu aí na mídia internacional. É um algoritmo, uma inteligência artificial, para ajudar a precificar suas fotos. E aí, a matéria aqui da The Preview, que é um site famoso lá fora, quem é dona, inclusive, de uma empresa de tecnologia, que é a Amazon, que é dona do The Preview, que fala de reviews e matérias, notícias, falando o seguinte, um algoritmo pode prestar suas fotos melhor do que você? Zenfório acha que sim. A matéria é do Jeremy Gray. E aí, aqui, eles têm... Olha só que curioso. A tela da Zenfório mostra aqui. Pequenas impressões, fotos pequenas. Custo, 79 centavos lá fora. Taxas, 20 centavos. Lucro, 1 dólar. Preço de venda, 2 dólares. Preço com inteligência artificial, 2,50. Foto na parede, 50 o custo. Taxas, quase 6 dólares. Lucro, 9 dólares e pouco. Preço de venda, está falando aqui o fotógrafo, colocando 64, né? Aqui, com o Smart Price, tem uma sugestão de 96 dólares, bem acima do que o fotógrafo cobraria. Fotos em impressão metálica. Foto com material substrato metálico. Custo, 72 dólares. Taxas, 8,12. Lucro, 11, quase 12 dólares. Preço de venda, 92 dólares. Com o preço inteligente, 138 dólares. Bem acima do que o fotógrafo cobraria. E aí, o serviço foi chamado de preço inteligente, Smart Pricing, e é um novo recurso baseado nos dados da plataforma, que trabalha com fotógrafos, que está acostumado a lidar com Big Data, com dados. E aí, muita gente gosta de usar o termo Big Data. A gente usa termo direto, né? NFT, Big Data, o que mais? Inteligência artificial, realidade aumentada. Um monte de termos. A gente usa termos e, muitas vezes, não consegue ver eles na prática. Como é que... Ora, se é uma empresa de tecnologia que tem todos esses dados, ali, com o uso recurso dos fotógrafos que estão ali imputando direto coisas, como preço, como outras coisas, eles conseguem fazer uma solução para resolver isso justamente com um algoritmo. A tecnologia, segundo o Zenfory, foi projetada para ajudar os fotógrafos a definir o que consideram ser os preços ideais para as suas estampas e produtos, para que eles possam ter um preço mais competitivo no mercado. Antes de continuar, eu só gostaria de dizer que eu tenho uma solução de preço no meu site, o aplicativo ImagePrice. E ele não tem inteligência artificial, mas é um aplicativo que você pode baixar para Android, pode funcionar no seu computador Mac, se você tiver um emulador lá, eu mostro isso no curso. É um curso com aplicativo. E eu coloquei isso já faz um tempo no meu site e é um serviço que te ajuda a precificar. Eu vou mostrar já já, mas no meu site eu vou deixar a descrição aqui nesse conteúdo, se você tiver interesse. Você compra, pode baixar o aplicativo, me manda mensagem e tudo mais, pelo próprio canal do curso ali. E você tem o curso em si falando de precificação, da importância e tudo mais. E é um aplicativo que funciona no celular, no computador também. Você pode usar no Mac ou no teu PC usando o sistema que eu mostro nesse curso. E é uma forma de você, com base nos teus custos, quanto você quer de lucro, fazer o preço de uma forma correta, usando margem, definindo margem, definindo a sua hora também. Tudo isso entra ali nesse aplicativo criado no Brasil, o ImagePrice. Então, é uma solução que é inovadora, bacana e você pode utilizar. Não tem inteligência artificial, mas é bem melhor do que fazer na base do achismo ou fazendo uma planilha aí que está, sei lá, você achou uma planilha e acha que, de repente, você não está seguindo uns padrões. E fazer um pensamento de preço, até na questão do que eu falei no começo, marketing. Que o preço não está isolado. Ele faz parte da questão do posicionamento, depende do produto, depende da tua divulgação, depende de uma série de questões. E aí, aqui, a matéria, voltando para a matéria, no caso da Zenfólio, ela fala que o Smart Pricing usa os dados baseados em dados históricos, de vendas e transações de milhares de coisas que acontecem ali. Ele considera o gênero fotográfico, fotografia externa, fotografia de família, casamento, a localização geográfica. Ora, pode ser que aquela região, sei lá, Nova York, Califórnia, são regiões de alto padrão de vida. Normalmente, o ticket médio pode ser maior. Pode ser que seja em uma região que o ticket médio é menor. Vai considerar isso. E outros fatores importantes do mercado que eles não definiram. A Zenfólio falou o seguinte aqui, na matéria, abre aspas, a Zenfólio está entusiasmada por ser a única plataforma de negócio de fotografia a oferecer um recurso de preço integrado e inteligente. Quem disse foi John Loglin, diretor executivo. Abre aspas, nosso inovador mecanismo de preços inteligentes ajuda a tirar a complexidade dos produtos de preços, eliminando uma tarefa de negócios potencialmente estressante para os fotógrafos, ao mesmo tempo em que os ajuda a maximizar sua receita e lucro com base em transações reais de mercado e em sua localidade. localidade. E aí aqui tem um vídeo que fala como é que faz para precificar o seu produto e tudo mais. O vídeo da Zenfólio, que mostra isso na prática. Quando você clica aqui, é um vídeo super rápido, de poucos segundos, 30 segundos, que mostra na matéria aqui como que eu precifico meus produtos. Aí vai mostrar todos os produtos. Agora tem um smart price que faz com que você tenha esses baseados na localização e recomenda o preço. O que é fascinante é o seguinte, eu vejo por tamanho de impressão, pela região e com base em preços, provavelmente também nos... provavelmente não, nos preços de mercado que estão sendo aplicados ali. Isso é fascinante, porque é feito em tempo real, com base nesses dados atualizados. Isso me faz lembrar também, eu recebi uma mensagem do Ney Bedinha, um fotógrafo aqui no interior de São Paulo essa semana. Ele mandou que ele vai fazer uma reunião com fotógrafos ali da região de Sorocaba, no interior de São Paulo, para definir um valor, para tentar chegar e mostrar para os colegas e juntar o pessoal que trabalha com fotografia profissional uma base de preço para que se reconsidere a questão da inflação que, potes, devorou a renda de muita gente do mercado. Aliás, a fotografia é muito impactada, é supérflua, e muita gente não atualizou o preço, aliás, baixou o preço, sendo que a inflação devorou tudo, todo o resto, tudo subiu. Como é que você vai baixar preço nesse momento e não reconsiderar essa parte de atualização dos teus valores com base na inflação? E aí, o Ney Bedinha propôs isso, vai fazer isso, enquanto ele fez isso há algum tempo atrás e vai voltar a fazer agora esse encontro aí, me parece que é um encontro presencial lá em Sorocaba, o Ney Bedinha tem uma escola de fotógrafo, uma escola de fotografia tradicional, também é fotógrafo e professor, enfim, profissional experiente, e ele comentando disso resolveu fazer para puxar, para mostrar para as pessoas que, olha, cara, você tem que mexer nos teus preços, tem que olhar para isso, atualizar. A gente viu aqui no exemplo da matéria da Zenfólio que muitas vezes o Foto faz o preço aqui, e ele coloca lá que o preço de venda seria 2 dólares, como de uma foto pequena 10 por 15, e o preço correto pela localização, por outros dados e tudo mais, e até questões de faturamento, e para 2,50. Então, é algo que precisa ser observado. Aqui a matéria fala que o lado de empreender, ser fotógrafo, profissional, envolver essa questão de preço, é sempre um problema. e é um dos desafios que os fotógrafos enfrentam, seja, não é só para quem está começando, não. Pode ser fotógrafo que já tem tempo de mercado, gente que já está há 5 anos, 10 anos, às vezes mais, e não sabe precificar. Então, os fotógrafos têm, a matéria até fala aqui, na criatividade, e aí não fazem essa parte da pesquisa que precisa ser feita e olhar para isso. O Smart Pricing, ele usa algoritmos, ou seja, inteligência artificial, para fazer recomendações de preços para impressões, produtos, outros produtos, não só foto impressa, mas, sei lá, camiseta, caneca, foto presente, outras coisas, e até de downloads digitais com base na localização geográfica da empresa. Ele considera taxas de laboratório de impressão local, gênero fotográfico, retrato, casamento, e tudo mais, newborn. Com essas informações levadas em conta, o Smart Pricing fornece aos usuários taxas sugeridas para que os fotógrafos possam ajustar seus preços de acordo, embora você possa não querer seguir o conselho da Smart Pricing. Ele oferece informações baseadas em um grande conjunto de dados que nenhum usuário em folha individual poderia acessar de outra forma. E é interessante aqui, porque aqui ele mostra a base dos preços, então uma foto em metal, 56 é o custo, as taxas 12, dólares, o lucro 10, o preço de venda está aqui 79, a sugestão do Smart Pricing com base em tudo que eu acabei de comentar é 119, de 80 dólares para 120. É uma diferença gritante com base nessas questões. Da mesma forma que o Image Price que eu falei do aplicativo que eu tenho à disposição para quem quiser comprar, você vai imputar os dados e colocar a tua margem, os teus custos e ele vai te mostrar quanto você deveria ganhar, quanto você deveria cobrar com base naquele preço, nos custos da tua margem, na coisa dos custos fixos, profissionais, no teu tempo. Se você vai seguir ou não isso, assim como da Zenfólio, a decisão é sua. Agora, pelo menos você sabe quanto você está perdendo. Porque muita gente não sabe quanto está perdendo, se está pagando para trabalhar de fato. Porque a gente tem visto no mercado, e aí é uma parte importante de ser dita, o que a gente tem visto no mercado, gente, é o seguinte, pessoas que começam nesse mercado, às vezes, sei lá, a pessoa tem uma outra profissão e aí trabalha depois do horário de trabalho dela, já da profissão que ela tem. E ela fala assim, eu estou entrando nesse mercado, é um extra, eu vou cobrar pouco. E ele nem faz conta. Ele entra e cobra pouco e aí, enfim, está ali fazendo. Isso puxa, claro, cria um impacto. Tem gente que, pior, a pessoa não tem um fixo, não tem outro trabalho, entra nisso e fala, vou cobrar quanto eu acho, vou ver a base do mercado, quanto está sendo cobrado por aí. Ora, se a base do mercado está baixa, então você já vai entrar errado. Se você for levar em consideração um fotógrafo que está, de repente, fazendo essa conta, é a conta dele, e não a sua. E levando em consideração que a parte da margem é o seu, que é o lucro, quando você vai faturar ali, essa margem pode ser o seu marketing. Pode e deve, porque um fotógrafo de renome, ele construiu uma marca forte, logo, isso transfere-se para a margem. Não sei se você consegue captar isso. Por isso que marketing é uma coisa integrada. Preço não depende só de preço, depende do produto, do posicionamento de mercado, depende, claro, da fotografia, mas a fotografia, o trabalho fotográfico, vai depender também desse renome que você construiu. Então está tudo muito conectado e muita gente fazendo considerações, decisões em relação a preço muito equivocadas e isso detona tudo. Então muita gente traduzindo, muita gente pagando para trabalhar, muita gente trabalhando praticamente de graça. Aliás, eu acho que a tendência da fotografia profissional é cada vez mais ficar quase de graça mesmo e a pessoa tenta ganhar. E tem gente que faz isso também, faz de graça e aí ela faz de graça, faz lá uma sessão e ela tenta ganhar o produto. Isso acontece faz tempo, não é de hoje não, tem gente que coloca isso como se fosse uma coisa nova, não sei, faz tempo para caramba de fazer no risco. Isso aí, nossa, tem muito tempo, muito tempo, anos e anos. Vem lá, lá fora já era feito, vem fazer uma sessão de graça, a pessoa senta no estúdio de shopping, como tem nos Estados Unidos, fica lá, faz 10 minutos de sessão e aí ele pega e mostra as fotos para você, você acha todas lindas e ele fala assim, vou te dar uma de graça impressa, 10 por 15, mas eu tenho esses tamanhos maiores, tratadas, e se você comprar um álbum, e aí de zero ela passa para 100 e a pessoa ganha dinheiro assim, só que ela não tem uma garantia, tem gente que trabalha dessa forma. Isso não é, ninguém está reinventando a roda não, essa coisa dos formatos que tem hoje no mercado. Enfim, preço é uma coisa complexa, não é isolado, está conectado com outras coisas, e aí eu vou entrar, claro, aqui além de falar do Image Price e falar de marketing, se você quiser entender dessas partes de marketing, cara, estuda, estuda, não estuda só preço não, não adianta querer só definir seu preço se você não estudar marketing e todo o resto, estuda tudo. Então, assim, no meu site, é que eu vou deixar do Image Price, lá no mesmo site que está do Image Price, tem todas as outras coisas, do marketing, do plano de marketing, plano de marketing premium, para você entender e fazer parte, sabe, acertar seu marketing em tudo isso. E a parte do NFT, que eu tenho trazido tanto conteúdo aqui, não dá para, vamos dizer assim, a questão do preço, né, dá para você trabalhar com o precinho no NFT? Dá até para fazer de graça, pode até fazer de graça, tem forma de fazer NFT sem custar nada e você dá o NFT, né, vai ser só um exercício de você fazer o seu NFT. Por outro lado, quando a gente está falando de valor, o NFT, do jeito que ele foi construído, ele pede que você tenha essa consideração de preço, faça a coisa do jeito certo e considere um valor mais alto. Toda a dinâmica dele é voltada para isso. Por quê? Porque quem compra o NFT hoje na dinâmica desse mercado está pensando no investimento, que vai valer mais ali na frente. Ora, não vou comprar uma foto baratinha se eu quero que ela valorize. Também não quero pagar muito se não vale, mas também não quero pagar pouquinho, ela tem que valer mais. Eu quero que ela tenha valor, afinal, estou comprando uma obra de arte autenticada em NFT, é um artigo digital único que vai valer mais ali na frente. Daqui um ano vai estar valendo o dobro. Paguei 100, ela vale 200. Paguei 1.000, ela vale 2.000. Teve caso de gente que comprou fotografia NFT por 3.000 dólares, que é um preço absolutamente razoável para esse mercado, e a foto três, quatro semanas depois valia 30.000 dólares. É isso que os colecionadores buscam, que ela tenha mais valor, que o artista desponte e que todo mundo ganhe. Então, basicamente é isso. Eu acho fascinante o que a Zenfog está fazendo nesse serviço aqui, e é algo realmente muito interessante, porque pelo menos dá uma indicação para ele, para a pessoa em relação a isso com inteligência artificial. E da mesma forma o ImagePrice faz isso por você, de você saber imputando os dados, colocando todos os dados, quanto você deveria estar ganhando, você sabe quanto você não está ganhando, ou quanto você deveria ganhar com base em todos os custos na margem que você quer atingir. Ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.